Fala aí meus amigos do Içoda Santos Debate, eu tô aqui ó Vila Belmiro, olha só o policiamento todo reunido Cara, deve ter uns 200 policiais fazendo a segurança aqui do público Policiamento reunido, gramadinho em dia Ao fundo ali a cidade de Santos, canal 2, vai pegando ali ó A praia fica pra lá meus amigos E o Santos hoje pode dar aquela arrancada dentro do campeonato paulista Cara, imagina só, o Santos em 2021 somou 11 pontos em 12 jogos, quase caiu Em 2022 somou 13 pontos em 12 jogos Pife a campanha, também lutou pra não cair contra o rebaixamento até a última rodada Em 2023, chegamos na partida com o Ituano com 14 pontos Vencendo o Ituano, íamos a 17 e estaríamos na fase eliminatória Pô, tomamos um sacode do Ituano em Itu Você lembra, o Içoda Santos estava lá? 3x0 e aí o Santos não passou de fase E somou 14 pontos em 12 jogos Nós já temos 12 em 5 12 pontos em 5 jogos Ou seja, vencendo o Corinthians Vai ser um jogo duro, gente Não é porque o Corinthians está lá embaixo, embaixo não Está decidindo o técnico lá, o Antônio Duarte do Cuiabá Que tem a estreia do Garro do outro lado Tem, sabe, os caras É campeonato à parte, como eu sempre digo Mas vencendo nesta noite aqui na Vila Belmiro Que eu acredito que vai acontecer Pô, o Santos chega a 15 pontos O Santos dispara no grupo A Mantém a liderança geral do Campeonato Paulista E eu diria pra vocês que até encaminha a classificação Pra fase eliminatória, pras quartas de final Porque o grupo do Santos é um grupo que o Santos conseguiu Bordura, vantagem Mas mais do que isso O importante é performar contra o Corinthians Num jogo grande, clássico O Santos performou no segundo tempo Contra o Palmeiras, contra o Corinthians Tem que performar o tempo todo A preocupação do Carilha é com os 15 primeiros minutos Que o time não consegue Ainda demora um pouquinho pra se ajustar Pra encontrar o jogo que ele treina Que ele trabalha, né E num clássico, de repente, os 15 primeiros minutos Se você não se encontrar Você pode facilitar a vida do adversário Principalmente sendo o adversário do tamanho do Corinthians Que a gente respeita, tá Respeita, não é porque está na zona do rebaixamento Que a gente não vai respeitar, não Só que o Santos hoje Ele cria uma atmosfera diferente Aqui na Vila Belmiro Todo mundo que cai aqui agora Respeita o Santos Tem medo do Santos Sabe do potencial do Santos A atmosfera mudou, meus amigos Isso eu garanto pra vocês Mudou Então eu espero um Santos Vertical Rápido Do meio de campo pra frente Porque a nossa defesa Ela é a mais sólida do Campeonato Paulista até aqui Ela é bem postada É experiente Com Joaquim Gil Com laterais que sabem Taticamente O que é o que pede o Carilha Com dois volantes Que dão toda a segurança Tanto é que o João Paulo Vem trabalhando tão pouco Nos cinco primeiros jogos Trabalhou tão pouco Que eu fiquei até assustado Porque a gente está acostumado A ver o João Paulo sendo destaque Melhor em campo Todas as partidas E contra o Corinthians Tomara que não seja Tomara que o nosso destaque Esteja do meio campo pra frente Um Otero muito mais no ritmo Um Cazares muito mais no ritmo Um Guilherme empolgado pelos dois gols Incentivado com moral Pelos dois gols contra o Guarani E de repente um Morelos no ataque Tendo a oportunidade de mostrar Que valeu a permanência dele aqui No futebol brasileiro e no Santos O presidente disse no conselho deliberativo Ontem, olha O contrato do Morelos Era uma ofensa pro Santos Se o Santos romper esse contrato Teria problemas trabalhistas sérios Porque foi um contrato mal feito Mas o Morelos quis ficar Aceitou a redução de 70% Tem bonificação por gol É verdade 10 mil por gol Porém É um jogador Que o Carilho O Galo A comissão técnica Entendem que vai ser útil Nessa caminhada do Santos Então Ele começa a ser útil hoje Aqui ó Na Vila Belmiro O templo sagrado do futebol mundial E o Isolda Santos Debate Vai mostrar tudo pra vocês Isolda Santos Oficial E lá no nosso Instagram O arroba Isolda Santos Tudo Tá certo rapaziada Grande abraço E vamos que vamos Valeu Tchau Tchau Tchau